Mas nós vamos começar porque o Lobianco estava falando que vai ter uma mudança na figura. Agora, isso ele vai explicar com detalhes, mas é assim, contrata-se uma apresentadora, ela é a nova estrela da casa, só que de repente a casa resolve dizer a gente quer você, mas a gente quer repaginada. A gente quer você, mas as coisas vão mudar, né? A postura, a linguagem, o visual, ou seja, o que vem por aí. Ou seja, eu não gosto dessas conversas. A Eliana, recentemente, ela foi convocada pela TV Globo, devem desmentir essa notícia, é claro, mas ela foi convocada... Alguma dúvida? É, nenhuma. Ela foi convocada pela TV Globo para participar de uma consultoria. O que seria essa consultoria? Uma espécie, assim, a grosso modo falando, um treinamento. Mas a gente pensa assim, nossa, mas Eliana precisa de um treinamento, como assim? O que me passaram? Quando alguns apresentadores chegam à TV Globo, principalmente com uma imagem muito carregada de uma outra emissora, eles têm lá uma espécie, assim, consultoria padrão Globo de qualidade. Que aí a pessoa passa por um treinamento em que ela vê ali quais são as identidades da Globo, a forma como a Globo gosta que os apresentadores se portem, apresentem os programas e isso vai até numa consultoria de estilo, vestimentas. E o que me passaram é que a Globo já iniciou esse treinamento com a Eliana, que a Eliana não fez objeção para participar aí dessa consultoria padrão Globo de qualidade. Mas o que me passaram é o seguinte, que eles estão agora orientando a Eliana em relação a roupas, roupas que ela usava no SBT, que eles estão pontuando e estão apresentando novas opções porque eles não querem que a Eliana volte à televisão com aquela imagem de SBT. Só falta querer pintar o cabelo dedo preto, né? O Brasil é contra. Aí a gente, não, de jeito nenhum, a Eliana é a nossa amora. Ela sempre usou um figurino que ela sempre agravou ao público. Mas eu fiquei buscando imagens, eu falei, gente, a Eliana sempre foi tão elegante, tão elegante. Ela sempre se preocupou tanto hoje, mas eles estão fazendo essa consultoria de estilo. E aí o que me passaram também é que nessas reuniões internas eles comentaram que eles não querem mudar a essência da apresentadora. Qual foi a justificativa que foi passada para a Eliana participar desse treinamento? Eliana, você falava para um público X. Aqui na Globo você vai começar a falar para o público X, mas também para um público Y e G. Você vai ganhar uma fatia de público que você não tinha aqui na TV Globo. E a gente quer que você esteja mais próxima desse público que você vai atingir, que é um público acostumado, padrão Rede Globo. E aí, assim, ele falou, Lobio, quando você, assim, ficar enrolando, a gente quer passar uma borracha na imagem da Eliana com SBT e trazer uma nova Eliana para dar um padrão Globo de qualidade. Nós já fizemos isso com outros apresentadores, quando contratamos, e aí eu até perguntei assim, bom, mas eu lembro que quando vocês levaram o Jô, o Jô não perdeu a essência. Quando vocês levaram o Serginho Grosman, o Serginho não perdeu, o Mion. E eles falaram, não, a gente não quer tirar a essência da Eliana, a gente já conversou isso com ela. Não é a essência, é a aparência. O que a gente quer é melhorar dentro aqui dos padrões Globo. Melhorar o quê? Uma mulher belíssima. Pois é, e aí teve até uma coisa que ele falou assim, vocês vão ver que tem até mínimos detalhes sendo conversados com a Eliana. Até a risada da Eliana vai ser diferente a partir de agora. E como que ela é líquida do meu show me incomodar, porque eu até brinquei, eu falei, gente, mas a risada da Eliana já é um marco. Como é que seria? Eu perguntei. É marco registrada, como é a da Fafá de Belém, como sempre foi a gargalhada. A gargalhada da Fafá. O Silvio Santos, qual é o problema de rir? E aí eles falaram, não, são lapidações que nós vamos fazer para a Eliana justamente para ela estar mais alinhada com o público aqui da TV Globo, com essa fatia de público que ela ainda não tinha. Mas eles me garantiram que são mudanças sutis, mas que vão ser perceptíveis para quem já acompanhava a Eliana há muito tempo no SBT. Vamos lá. E aí E aí